O Xarvan se garantiu muito com seu Smash! O Xarvan não é o Smash, toma na LOL! E o Karrion vai continuar, o Karrion continua, o Karrion não tem como proteger esse Ripton. Vai ficar difícil agora. Olha o Rakan, foi pro bode, Exausta em cima da Fiora. Ele tá esperando a hora certa. Ótimo game, não deu tempo que dá no Zaldap. Usou só agora, ultou o Rakan. Será que ele vai conseguir? Mas pro outro lado lá em cima, o Buddy, ótima iniciação. Pra cima do Xarvan, eles tão puxando essa base. Ficou 1 por 1. Vamos ver se eles vão conseguir esse GG agora. O Rakan e o Urgoz estão voltando pra base. A Arya deu uma cara demais. Sensacional o engage do Rakan, mas não foi suficiente. A Arya tá muito low. A Tessana também pegou o primeiro reset. Será que vai vir a Ux do Karrion agora? Será que a Tessana vai conseguir melhor essa parte? Outro reset. O Varus ficou muito low. Ela gastou o salto foguete lá na Vila do Sol. Não conseguiu ali. Eu acho que ela poderia ter tentado uma pra cima melhor ali naquele Varus. Urgoz vai correr e vai morrer pra torre. Aqui o Pika pro Clartão ali que tinha dado dano um pouco mais cedo, né? A Fiora não tá conseguindo aí realmente. Olha, o uso da Glória é integrado por parte do Urgoz. Será que ele vai conseguir esse engage? Olha, ótima iniciação pra cima do Varus. Tem que se baixar pra fora. Ótimo escudo ali usado pra cima do time do Norte. Um engage muito bom. Tá ruim de low. Não morreu o Varus que tenta estar vivo. O Rakan acabou morrendo ali. A team fight sendo quebrada muito bem pelos Nox. Faixão muito bem. Ótimo engage do Dragon. Eles não querem parar nessa fight. Vão entrar na base aí no time de Shurima. Ótimo! A team fight muito bem jogada pelo time da Nox. Que gameplay sensacional, cara. Eu acho que esse game fica por aqui assim, não tenho certeza, né? Só acho. É, esse game vai ficando por aqui. Meu amigo Charuto. Yeee! Yeee! Ótimo gameplay por parte dos Noxianos. Sensacional. Esse que foi um dos games mais pegados até agora de toda a corrida do Diamante. Rapaz, cês tão vendo aí. Ótimos times. Se prepara que tem muito mais vindo por aí. E se picar o Aziz, sabe quem é que vai disputar pela areia, né? Aqui, ó, subaco, sou, sou. Você tá ligado que é sabaco, né? É sabaco, subaco, subaco. Boa noite aí, nessa nossa sexta-feira. Eu, ManoJJ, juntamente com... Alox. Alox. Voltamos aí... Desculpa aí, pessoal, minha voz não tá muito boa hoje, não. Voltamos aí pra mais um dia de Corridão ao Diamante, Grupo F. Será que hoje tem uns gameplays de qualidade? Será que a rapaziada passou a semana no Troll? Será que a rapaziada treinou? Minha voz tá nice agora, hein? Nice, nice. Temos God King contra Dragons. Cara, você acha que o nome desse vai dar ruim? Tem como, né, velho? Tem que ser treta, velho. God King contra Dragons. Vai ser treta. Não tem como um game desse tá ruim, né, meus irmãos? O Maniaco falou. God King, Dragons, Vastaya e Elementalist. São os times que vão compor aí o nosso grupo F, meus amigos. Vamos ver aí se a rapaziada tá por dentro do meta ou se vão ter alguns stops hoje, Maniaco. É, F de quê? De fulador de muro. Pessoal, será que fularam o muro hoje? Não sei dizer se eles fularam ou se eles freinaram. Pior que F é uma palavra difícil pra essa colocação. F é uma palavra difícil mesmo. F é uma palavra difícil pra essa colocação. Eu não sei se eles frearam o muro ou se eles fritaram o muro, né, velho? Vai continuar, Maniaco, que F é uma palavra difícil? F é uma letra difícil. Tá manjando o português, hein? Olha só. Tá manjando o português, hein? Aqui não é só uma barbinha bonita. É também uma... Cara burra. Aí tomou o plato e percebeu. É assim que a gente gosta, rapaziada. Bora, bora aí. Vamos ver aí o que esses times prepararam, né, pra essa nossa sexta-feira aí, corridinha. Ah, moleque, você quer um programa melhor do que esse, velho? Não tem como, velho. O que você vai fazer hoje, numa sexta-feira, à noite, melhor do que acompanhar aí a nossa corridinha ao diamante, juntamente com... Cão. Cão. Desculpa. Desculpa, Manolo, tô aqui ajeitando, meu. Ah, charme. Nice. Agora já tá charmoso. A gente vai poder aí dar o engage nesse game, né, rapaziada? E ver o que esses dois times aí prepararam. No blue side, nós temos aí os godkings. No red side, os dragons. Bom, mano, vamos fazer isso direito, né? No lado azul, a noite, temos os godkings. Peraí, calma aí. No lado vermelho dessa noite, temos... Mandou pra caralho, não é real, mano. Não é real que você deita no bagulho. Não sei se foi o melhor, a minha chamada, eu tenho... É, pelo amor de Deus, velho. Pra viver o bagulho, nós tive o bagulho, rapaziada. Pelo amor de Deus, velho. É assim que você, sabe, que você encontrou um bom duo, velho, pra você levar pra sua vida, meu mano. Você tem que jogar de acordo com o gameplay, você tem que dançar de acordo com o samba, malandro. Não tem reza. Bom, no lado da godkings, temos... Lugar, você, shoyu, galinho e marolinha. No lado vermelho, pelos dragons, temos... Lobzman, ele que é um lobisomem, mas também português e inglês. O kooki, o açãozinho, o onewolf, que é o counter do lobisomem, e o puro, o grande, o devil. Nice gameplay, guys. Vemos aí, pelo lado dos godkings, Zaya e Kai'Sa, retirados aí. Os caras aí, respeitando o ADC do time dos dragons. É, são dois picks aí que estão sendo bastante usados no mundial, né? Meio que um espelho aí. Os godkings resolveram não jogar contra nenhum dos dois. Tiraram aquela Akalizinha ali também, não tão afim de jogar contra esse assassino. Eu só não entendi do porquê o banho de Akaliz, se eles iam dar um first pickzinho, né, Manico? É, provavelmente... Bom, imagino que eles não estejam tão confortáveis em jogar de Akali, né? Pelo menos isso. Eles, pelo visto, estão confortáveis em jogar contra o Atrocão. Que é, assim... Eu e o Manoel, nós não estamos confortáveis. Tão confortáveis quanto a Godking, tá? Não estamos. Jogar contra o Atrox. Não estamos, realmente não estamos. Esse boneco aí que vem estragando o game de uns e outros, se ele ficar na frente, o negócio fica louco. Ele não tem cooldown, ele começa a pular na sua tela e vai te dar 1.500 de dano, porque... O Atrox, que no nosso campeonato, só perdeu um game até agora. Não lembro quantos foram jogados exatamente, mas foram mais de um. E ele só perdeu um. Então... Pelo menos 50% de um enraide. Pelo menos. Pelo menos. Isso aí já é mais enraide do que muita coisa aí, né, rapaziada? Já pelo lado aí dos Dragons, eles não estão afim de jogar contra Irelia, Galho e Urgot. Estão aí tentando, provavelmente, quebrar alguma composição aí que eles analisaram dos Godkings, né? Porque não são mais bans assim... Pelo menos o do Galho eu não vejo como um ban tão prioritário, tão importante assim. Porque não tá mais essas coisas todo do Galho, né, Maníaco? É, não tá mais tão forte. É um campeão seguro no mid, mas não tá mais tão forte, nada abusivo. Existem campeões que são mais prioritários no mid. Uma coisa que eu achei interessante é o pique do Trash. Eles estavam ali pensando em picar um Alistar, pra fazer aquela batilha de Alistar contra Brown. Mas eu achei muito interessante o pique do Trash, porque Trash e Lucian são um bom duo contra o Brown no early game, ali no início do jogo. Eles conseguem ter a pressão em cima do Brown, praticamente, independente do ADC do Brown. Praticamente, tá? Existem alguns piques que eles ainda podem ir, o Godking ainda pode ir. Alguns piques como Caitlyn, alguns piques do tipo, podem trazer a pressão pra botlane. Mas, de qualquer jeito, vai sempre existir aquela pressão de kill com o Olaf, Flash e Lanterna, do Trash e Lucian. Então, eu acho que o pique do Trash ali em cima do Brown foi muito inteligente, já que eles já tinham Lucian e Olaf ali. Querem jogar nessa botlane bem forte. Sensacional, Maníaco. Por outro lado aí, os caras falaram que se não tiver nem Valus e nem Tristana, acabou a botlane, ali que eles já tinham garantido o seu Trash e seu Lucian. Os caras aí dos Godking estão a vir na live, escutaram aí o Maníaco falar do Atrox e resolveram tirar esse campeão aí que vem muito forte, né? Tanto em solo kill, quanto em campeonato. O campeão aí, realmente, se você masterizar ele, o bagulho lombra. E o pikezão aí também, que dá uma estragadinha nos games. É, mas olha só, Maníaco. Esse pike aí, já tinha o Trash picado. Esse pike é o pike top, que tá rolando em algumas solo kills. Tem uma lane in phase muito problemática, mas se ele conseguir passar daquela lane in phase, é um campeão que vai matar geral. Ele realmente é bem problemático, fica com bastante cooldown reduction. Mas, é um pike meio troll. É porque, sabemos que assim, se você tem uma lane in phase muito fraca, num jogo em time, você vai ser abusado. E é o que... Mas, de qualquer jeito, o Godking não se sentiu confortável em jogar ali contra o possível pike, mas... Espera aí. Ah, agora a gente entendeu o que que tava acontecendo. Agora esse banho de pike fez sentido. Nós temos aí... Fez sentido pra mim ainda não, meu irmão. Eu ainda tô me ajudando aqui. O Tarik top, meu irmão. Temos a composição lendária de dois suportes, rapaziada. Os dragons aí, desvendaram o bug secreto de você colocar o Tarik top ali. Sorte da Godking, que tinha banhado esse pike, né? Porque se fosse pike top... Top, meu amigo. Aí, era GG. Não ia ter o que fazer. Uma composição... Eu tô perdido ainda. Eu quero muito ver isso dando certo, velho. Eu quero muito ver isso dando certo, porque realmente... Tarik top também tem muito problema contra a Kled, então, velho. O Kled é um boneco que é pesado. Abusivo, abusivo. Ele abusa bastante. Tarik não é tão bom assim durante a lane phase. Claro, se ele passar da lane phase, ele vai ter o ulti no Olaf, arararará. Parará, luta. Teamfight super forte. Estão em 15 milhões de nego e reseta a passiva pra rilar geral toda hora, tá ligado? É. Mas se ele não passar de lá... Vai realmente ser uma situação complicada. Vamos ver aí, porque Tarik é um boneco que geralmente a gente vê ele sem ter tanto recurso, né, rapaziada? Tem ali mais o recurso do seu Targon ou da sua moeda, que são as duas escolhas aí que o Tarik geralmente faz, né, mané? O Tarikzão de Spell Tiff ali eu já acho que é meio complicado, né? Se você quiser fazer o Tarik AP, você pode fazer o que você quiser. Mas não é a melhor opção aí de escolha. Mas é o Tarik top, né? Ele não respeita ninguém, né? Vamos ver aí. Se ele sair de Doran Ring da base, eu já vou flopar. Eu vou falar pra produção só focar na lenda do Tarik. Eu não vou me importar mais com nenhuma outra lenda do jogo. Eu não quero saber de nada mais que isso vai acontecer no mapa a não ser na lenda do Tarik AP. Pelo amor de Deus, se esse cara sair de Doran Ring da base, eu vou flopar. Eu vou ter que dar um mortal pra trás aqui ao vivo. Pode clipar, mano. Pode clipar. Se esse cara comprar um Doran Ring, eu vou me apoiar em cima dessa mesa e vou dar um mortal pra trás aqui. Nem que caia todo o cenário. Eu tenho que sair correndo aqui na rua, só de cueca, no frio que tá aqui, tocando a campainha dos outros, gritando Tarik sem camisa. Eu vou ter que fazer isso, né? Eu vou fazer isso. Se esse cara sair de Doran Ring, eu vou fazer isso. Por outro lado aí, a composição dos God Kings já é uma composição... Por favor, por favor, por favor, faz a boa pra nós, por favor, velho. Pelo lado aí dos God Kings, nós temos uma composição assim mais comum, né, Maníaco? Não é assim, ó, meu Deus, que comum, mas já é uma composiçãozinha mais comum. Mandaram ali o Clédão no top, o Zileão mid, o Hypercarer ali, a Cibirinha com o Brown, que vai ter essa lane em face aí. É meio estranho essa composição da God King, pra ser sincero. Eles têm o Brown, que é um champion que normalmente joga pra trás, ou pelo menos ali, sem avançar no campo, durante uma teamfight. Já pelo outro lado, eles têm três outros campeões que dão muita move speed pro próprio time, que é o Zileão, o Clédio e a Cibirinha. Então, normalmente, eles vão querer jogar pra frente isso, é bem difícil eles jogarem pra trás com essa composição. Então, o Brown fica um pouco fora de sinergia com isso tudo, fica um pouco estranho na composição. Não sei qual vai ser o papel dele direito durante o teamfight, porque, tudo bem, ele pode parar o stand da Anivia, mas eu não acho que vai ser tão fácil parar tudo o resto, já que eles vão querer engajar. Então, não acho muita utilidade no Brown, então a composição parece um pouco fora de sintonia como um todo. Também tem ali o ponto de que tem uma Camille, que é boa em pick-off, mas não é boa dando esse all-in pra pular tanto assim na teamfight, feito doidão. Não sei. Eu quero ver como eles vão utilizar isso, pra ver se eles vão conseguir se utilizar muito bem. Mas é uma composição meio estranha, mais comum do que a da Dragon. Pelo amor de Deus, né? Esse taricão top aí, saindo da base de Doran Ring, vai flopar aí a meia-noite, vai fazer a minha sexta-feira valer mais a pena do que só a companhia dos senhores aí que tem acompanhado a nossa corrida ao diamante, rapaziada. Muito bem, como o Monego falou, ficou meio fora de conceito aí mesmo. Esse Brown, talvez eles picaram isso aí só pra, sei lá, fica aí na frente da Civina Lane, fica protegendo ela, não deixa o Trash matar ela, mas isso foi o pick-earn, então eu não acho que eles pensaram isso. Eles picaram o Brown, porque o cara queria jogar de Brown. Eu jogo de Brown, vou picar Brown e pronto. Sou main, sou main. Vou acertar todos os case, o Tom vem como? Rasgando. Você sabe que main Browns era não é Raul, é só aquele que achou o mundo no meio. Main Browns era não é Raul, e vai só o quê? Só não passa e não fede. Eles devem ter pensado ali, mano, você vai ultar de Civir, você vai ultar de Clad, eu vou ter 700 Move Speed de Brown, vou sair correndo igual um louco, só triscando nos outros, e vocês vão ter que stunar. Se ninguém stunar, eu dou out F4, a gente dá FF, acabou o game. Por outro lado ali, por mais engraçado que seja aí, esse Tarik Top do meninão aí, que salvou a minha vida de sair correndo e quebrar as coisas, não saírem de Doran Ring da base, escolheu ali por uma porção corrupta. Vamos ver como é que vai ficar essa lane phase aí, se ele vai conseguir aguentar esse Clad aí, já que ele tá de graça. Ele não tá assistindo a nossa stream, hein? Se ele tivesse assistindo, certeza que ia tá um Doran Ringzão ali, marotíssimo. É, ele tá realmente aí focado no game, olha só, já deu uma buela esquiva ali o Unwolf, passou reto ali a armadilhazinha do Clad. Vamos ver aí como é que eles vão conseguir desenvolver essa bot lane, eu acho aí que o Trash e o Lucian tem um pouco de vantagem se o Trash conseguir essa agressividade. Se a Sivir conseguir ficar farmando aí com o seu pezinho, vai desenvolver um jogo muito tranquilo pra ela, pelo fato de que se eles pegarem level 6 no bot sem ter tomado pressão, esse Trashão aí vai só flopar. Ele tem o Aftershock dele, que vai conseguir com que ele fique mais tempo vivo, só que ainda assim, se ele não tiver pressão na lane, ele tem um Lucian escalando do lado da Sivir e isso nunca vai ser óptimo pra ele, né? Não, Maníaco. Não tem como você querer comparar o scale de uma Sivir com o do Lucian, infelizmente. Então, eles vão ter que fazer essa bot lane aí funcionar de alguma maneira pra poder parar essa Sivir, porque se ela conseguir ficar farmando e tirar os seus itens aí tranquilamente, é dano demais. É, mas contra o time da Dragons, acho que eles têm um modo de parar a Sivir por bastante tempo, que é a Anivia, se ela bota uma parede na frente da Anivia, bastante tempo da T-Fight, pelo menos pelo início, a Sivir, que tem um range muito curto, fica com problema pra poder acertar os seus hits e fazer aquele boomerang valer a pena, né? É, verdade, mas temos aí também uma ajudazinha pra cima da Sivir, né? Já que eles têm Zillian e Kled, talvez essa investida deles fica um pouco difícil aí. Vamos ver se o Lobisman, com seus poderes lobisomens aí, realmente vai conseguir posicionar essa wall de uma maneira onde a Sivir fica impossibilitada de fazer esse gameplay, né, meu parceirinho? É, mas eu acredito que sim, porque olha só, o cara é um lobo, um homem, fala inglês e português, não tem como errar, não, ó. O cara vai mandar muito bem. Já vimos ali uma troca de dano no top, agora o Kledão, o show já acertou ali, tá no seu level 2, o Tarek também pegou a sua cor ali, vai ficar por isso mesmo, eu ainda não estou entendendo, velho, que eu estou vendo uma troca de Kled e Tarek no top, que está me deixando meio bugado, mas vamos continuar aí com o gameplay, rapaziada, que ainda pode acontecer muita coisa. A Sivir aí conseguiu abusar do seu push no early game e está conseguindo colocar esse Luce embaixo da torre. Essa troca no top aí vai ficar a favor do Kled, né, com certeza ele deve estar escalando mais aí que esse Tarek, que eu não conheço, o late game do Tarek top, né, rapaziada, então eu vou ficar na minha pra não buchitar alguma informação errada pra vocês, que eu posso falar aí que ele escala mais, aí chega daqui a pouco, 20 mid game, Tarek são dois itens, carrega solo, o Manolo não sabe de nada. Então, eu vou ficar mais na minha. Olha essa invasão, errou o time, mas como ele vai pra cima, ela está bem forte, o level 2 dela é bem agressivo, ainda assim o buff fica para o Olaf, olha só, mais agressão no mid, uma possível stun, olha só, muito dano no galinho, mas vai ficar tudo tranquilo ali, ele que provavelmente vai ter que voltar pra base, usar seu TP, mas o Lobesman também está sem mana pra poder se manter na lane por muito tempo. Sensacional, Manico, já vimos ali uma, de novo, uma tentativa de agressividade pro Tarek, mas o Kled está jogando bem em volta desses stuns aí, né, conseguindo desviar bem, ótimo shield ali da Sivir pra cima do Thresh, realmente vai ser uma situação complicada desse Thresh conseguir o All-In pro seu Lucien jogar em cima dessa Sivir, e ela está lá, está bem, está escalando, está farmando, um ótimo stun ali do Ziner pra cima do Lobesman, e por um lado a gente tem uma Sivir escalando, mas por outro a gente tem uma nível, né, Manico, realmente aí fica difícil de saber quem é que vai escalar mais aí pra esse late game. É, realmente bem difícil, e o Tarek, que engraçado, ele ainda está com a mana completa, está conseguindo se manter muito bem contra esse Kled lá no top, ao contrário do que eu imaginava de início, 16 CS ali, 2 CSzinho atrás, está tudo tranquilo pra ele. Olha o que você falou do flash na terra, agora lá vem o Olaf, forçou o flash do Braun ali, muito early, bem jogado ali, acabou ficando flash por flash por parte dos dois suportes. E o curar também é utilizado pela Sivir. Ó, é sensacional, bom Manico, eu não tinha visto aí, foi o move speed ali necessário pra ele conseguir dar essa distância aí desse play, né, mas agora essa jogada já vai demorar mais 5 minutinhos pra acontecer de novo, né meu pai? É, demora bastante agora, mas ainda assim é uma oportunidade para o Olaf gankar, caso o time da God King queira dar um push ali na lane, então vai ser sempre perigoso agora para o time da God King jogar com essa Sivir, puxando, que é o que é mais comum para uma Sivir. Sensacional, vamos ver aí se a Sivir vai resolver jogar recuado, né, esperar essa wave voltar, eles sabem que o Olaf tá ali, pegou o aronguejo da parte de baixo do mapa, a Sivir, a Camille tá conseguindo dar um cover lezinho também, eles vão se encontrar na jungle, vamos ver como é que vai ficar essa peleja, tá rolando lá no meio da... Mas também rolou greve pra cima da Sivir, não conseguiu dar o shield, first blood pro Lucian, sensacional aí, o Axelzinho conseguiu mandar esse stun, e o shield lagou ali um pouco, né? É, Marolinha ali que acertou muitos escudos de magia ali, muitos escudos mágicos, não sei o nome da skill certeira, mas falhou nessa, o trashão foi muito esperto, olha só, muita agressão no top, dois stuns certeiros pelo Anu Wolfs ali, tira todo o escudo do Kledon, e ele vai ficando na frente ali, o Olaf tá pronto para gankar, mas foi visto numa sentinela, então o Shoyu vai recuando e fica... Não, aí ele só recua um pouquinho, tirou pressão da lane, sabe que tá em perigo, tá tranquilo. Sensacional, maninho, aquele ali que perdeu o seu cavalinho, né? O Kled fica numa situação complicada, sem o seu camarada, né? Tá igual eu sem o Bigão, o Kledão aí completamente oprimido, sem o brotherzão, aí já não tem movie speed, né? Tá ali andando igual um capengazinho, se tomar esse gank do Olaf, realmente vai ficar difícil dele sair dessa investida. Um bom controle de visão ali do Lobesman, se sentiu seguro para descer no rio e pegar a visão ali daquela área, né? Ainda tem outra pink ali que ele provavelmente não viu, não sei nem como é que essa pink apareceu ali, ele tinha acabado de destruir uma pink, como é que ainda tem uma pink ali? Não foi no mesmo mato, não. Foi no mato de cima, ele destruiu ali naquele mato solitário, no busto solitário, mas naquele ele tá no mato da lane. Nice, nice, nice. Por outra, por contrapartida, né? O Zinion aí que tá fazendo um bom trabalho aí, o Galinho, ainda estou de cara ali com aquela gameplay da Civis, tava representando muito no seu escudo, level 6 aí já pro Olaf em cima da Camille, realmente tá fazendo uma rotação muito melhor do que ela. O Devil usando o poder das trevas malignas aí pra conseguir farmar todos esses minions, agora Maníaco fica realmente numa situação complicada, que ele vai querer forçar esse bot mais ainda. É, o Olaf fez toda a parra de baixo do seu mapa, tá voltando ainda agora pra dar um cover ali, a Camille também está lá, e olha só, o Kled tá chegando também na bot lane, vamos ver, treta, tira o porra de bomba, por favor, que alguém morra, quero ver tela cinza hoje, cedo no game, por favor, só teve um fastballzinho, sete minutos de jogo, quero ver mais, por favor. É isso aí rapaziada, estamos precisando de agressividade aí, pra dar uma animada nessa corridona, olha só, ótimo beijo da Civis, lá vem o Kledão, tá rolando o TP também do Zillian, será que eles vão conseguir essa investida? O Zillian acabou de chegar, já ficou ali a primeira kill pro Shoyo, caiu o Taricão também, ele tem o ult, o Olaf tá chegando, ótimo ult do Zillian pra cima da Camille, ele tá untado ali, o Taricão no beijo de todo mundo, causando muito dano, o Kled caiu do cavalo, o Elixir não para com essa investida, o Brawson tá colocando essa passiva de todo mundo, sensacional, esses tantos Taricão, quatro targets, mas não vai ser o suficiente, desceu todo mundo do time das God Kings, que que a Aníbia tá fazendo ali, nem pra dar uma decidinha, pra tentar ajudar seu time, falou rapaziada, vocês vão ter que se virar aí, eu não tô afim de descer não, eu não quero nem saber, vocês vão perder essa luta, não é problema meu, eu avisei que o cara tinha TP, eu não tinha TP, eu não vou gastar meu tempo andando aí pro bote não, fica ali, a Team Fight, pro time dos God Kings, que está sensacional ali, mas não foi suficiente não, cara. É, realmente não foi suficiente, eles que começaram muito atrás, na Team Fight, o, nossa, olha só a agressão ali pela Camille, tá em perigo ali, o Lobis Man, usou seu flash, vai usar sua passiva, foi passada, sua passiva, uma ótima agressão ali, pela Camille, pelo Vsid, que acabou de pegar, o seu level 6, e usou muito bem, já o seu primeiro ult, do jogo. Sensacional, deu mole ali, a Nivea, não respeitou, a range da Camille, que deu uma de Homem-Area na parede ali, já se jogou pra cima, da Nivea com tudo, ótima Double Bomb ali, do Zillian forçando ela dar esse flash, fez embaixo da torre ainda assim, e lá vem o Olaf, será que eles vão conseguir, assim, vestido pra cima do Shou, acertou seu primeiro machado, vai pegar o segundo, se acertar pode vir, o stand do Taric, ele ainda tem, a passiva do Cavalinho, esperou cair, será que o Taric, Ó, ótimo flash ali pra debaixo, será que vai ser o suficiente, agora, vai pegar o Cavalinho, meu Deus, sensação, o gameplay do Shou ali, chamou o Bigão, pra dar aquela ajuda, o Taric não respeitou ali, a passiva do Cavalinho, tá com o stand aqui, meio na diagonal, invertida a 897 graus, inverso ali pra direita de Marte, teve que faixar, pra debaixo do Clédão, aí é a hora que, meu amigo, se o cara for Mancled, fica complicado, Maníaco. E complicou mesmo, pelo visto do Shou é Mancled, manjou muito, já deu aquele gank no bot ali, que foi muito bem utilizado, ele ainda tem seu TP, e o OneWolf não tem, tá numa situação bem complicada, agora esse Taric, que, começa a ficar atrás de CS, em experiência, em rotação no mapa, isso é bem ruim pro Taricão. Sensacional, Monico. Vemos ali já, quatro abates, pro time dos Godkings, não influenciando tanto nesse ouro, né, vendo ali que ele só tem, 200 de gold de vantagem aí, provavelmente, os Dragons, tão controlando melhor aí, essas waves, né, controlando melhor esse farm, temos ali, uma vantagem que deve tá, praticamente toda, no Olaf, ele que tá segurando ali, esse gold, realmente, 300 de gold na frente da Anivia, os outros gold estão realmente, praticamente parecidos, a não ser, ó não, Lucienzão, ele também tá, 500 de gold, pra cima da Civir, ele aí que vai ter que chamar a responsa, porque, tá complicada a situação, pros Dragons, a Godking fez uma ótima play, mas não capitalizou em nenhum objetivo global, então, não tem nenhuma vantagem grande, mas ainda, olha só, a agressão, flash play, nossa, saiu muito bem, o Kledon tá chegando de novo já, pode ser que role mais treta, pegou no Luciano, ele vai pra cima, o Braja ligou o escudo, vai caindo o Luciano, o Thresh também foi pro saco, com 2x0 pro time da Godking, e eles tão jogando muito agressivo, esse Kledon tá fazendo funcionar o seu jogo, como eu tava comentando, eles sabiam que tinha uma vantagem, de rodação de mapa, por causa daquele push no top, tinha o TP, sabiam que o Dark não tinha o TP, fizeram uma ótima jogada, uma ótima calma, por parte do time da Godking, capitalizaram no first break, vão fazer o Dragon de Terra, e ainda, a Civir já tá dando um recall, pra pegar aquela wave lá no top, que tá de graça, tá muito grande, destacada pra ela, e ela vai voltar no jogo, em cima desse Luciano, com tudo isso acontecendo. Sensacional, Manico, Kledon ali, 5x0x1, já tá com seu fago, mandou uma tia matizada ali também, pra dar uma aprimorada aí nesse dano, o Shoyu que realmente tá deitando nessas rotações, jogou muito bem, foi paciente ali no top, aproveitou bem de sua passiva, não afobou e tentou só correr, meteu o louco pra cima, puxou a garrão, e falou, vai dar mal, o menino caiu, e tal, a mão ali bala no olho, puxou, chamou o Bigão, subiu no cavalo, conseguiu aquele double kill, isso colocou ele numa situação muito boa, ótima rotação, usou seu ultimate na hora certa, realmente aí uma calda do bot lane, eles tão aqui, o Olaf vai querer forçar na gente, se você descer dá bom, o Shoyu, ele ouviu a calda do seu time, e deu bom demais pra eles, Manico. é, é, dá bom demais mesmo, agora é uma situação bem complicada, pro time da Dragons, porque, a Sivir tem o push em cima do Lucian, então eles vão conseguir ficar puxando aquela torre do top, sempre que puder, e é muito, olha só, a graça da Camille, tá metendo o louco, já ultou a Anivia, tá bem low, não tem passiva, e olha só, vai pro saco, uma ótima jogada ali, pro time da Bad Kings, o Brawnzeiro aqui só chegou, pra pegar a assistência, e fica muito bem ali no jogo também, porque, o suporte também precisa de ouro, né? Pela amor de Deus, pra todo mundo, se você não respeita o seu suporte, você não sabe, o que é o gameplay jogado ao vivo, rapaziada, ali o Brawnzeiro, como o Manico falou, agora a Sivir já ultou, o Brawn vai pegar esse push também, pulou nela, ótimo, precisa dar a Camille, o estupar pra cima do Thresh, sensacional, ficou aqui pro suporte, tem o jogo ali, pegou o Zilio também, tá no cantinho ali, o Zilio já ultou, mas ficou muito low, o Lucian não quer parar a briga, já flashou pra cima, foi pra cima, meteu o louco, pegou o Akino na Sivir, o Brawn também tá muito low, mas, tava com a passiva ali, ativou, bom, essa luta, começou meio estranha, no pick-off, em cima do Thresh, 2x1, pro lado da God King, eles saem na melhor nessa, mais uma vez. Sensacional, agora o Walfz ali, tentando comprar essa luta, com o Shoyo, ele que falou, meu amigo, eu vou só meter o pé, pode ficar com o seu taricão top, tentando me seguir, eu tô de boa, eu vou pra base, fechar meus itens, mas ele ainda tem a investida do Kled, usou pra cima da nível, quer meter esse louco, Opa, TP nas costas, será que vai cair, o Zilean foi lá, é 3v2 isso, é bem perigoso, para o God King, olha só, certo, o stun, o grab ele, que não tem útil, tá em bastante perigo, o Galinho vai ficando muito low, será que vai morrer, o Wall, ele ativou, um espirota, o stun pegou, um bom stun ali, do One of Us, pra pegar essa kill, e fica, um TP é muito estranho, deu uma lepada ali, o Galinho, deu uma lepada ali, em vídeo, manico, não entendi ali, ele tinha tempo, pra cancelar esse TP, fazer com que essa jogada, não acontecesse, ele viu que o Kled já estava safe, mas ele chamou a resposta, falou, não, a gente consegue vencer essa luta, na real de contas, que nem conseguia tanto assim, né, vemos aí, 9x3 aí no placar, para os God Kings, mas eles não estão com essa vantagem de ouro, tão grande assim, dois caras ali na frente, que eu imagino que seja, mais pro Kled, né, essa vantagem provavelmente, deve estar em cima do Kledão aí, 5x0, eles tem que ficar ligeiro, porque, se esse Kled for neutralizado, vai complicar o jogo. É isso aí, devido a essa rotação, eles perderam bastante coisa ali no mid, um bom dano causado, só pelos minions, o Zillian também, começa a ficar um pouco atrás do game, ele que estava um pouco à frente, perdeu bastante CS ali, até um pouco de XP, não vai ficar tão atrás de XP, por causa da sua passiva, que compartilha a experiência, com alguém do seu próprio time, então, ele não está tão atrás assim, continua à frente, da Anivia, mas, tem um pouco, um certo problema agora, bom, vão fazendo uma rotação ali para o top, o Kled já está cobrindo o mid, o Tarik está preso no bote, mas tem TP, essa rotação aqui, pode dar umas treta, Manolo. Eu também acho que pode dar umas treta, Manolo, vamos ver se eles vão conseguir fazer essa investida, aí nesse top, todos os jogadores aí, dos God Kings, já estão na parte superior do mapa, com a armadilha ali para cima da Anivia, o Ibama está de olho, então o Kledão ficou, na moral, não vai caçar aquele passarinho ali, para não ser preso, né Manolo, o Thresh ali, que mandou o lixo no Arauto, fez com que ele desce a cabeçada na parede, ele ficou drogado, olha só, rolou agora o TP, será que o Tarikão está vindo? É ele, engage do Thresh, agora o Brawl já está no meio de todo mundo, ele está sendo seringuebrável, ativou agora, mas não vai ficar com a Anivia, ótimo, a última luta para cima do Kled, essa luta está muito boa para os Negos, olha esse Chase, o Zila já usou a ult ali, em cima da Sibi, ainda não procurou, o Tarikão está tanca demais, o Kled conseguiu pegar o cachorrinho, no final de tudo, ótimo, ele foi em cima, o Kledão, fora sensacional, a Sibi está vindo no meio de todo mundo, ainda conseguiu esse kill, o Kled ainda está nessa parte, meu amigo, o que aconteceu com esse Kled, inacreditável, ótimo ult do Zila ali, para cima da sua Sibi, meu amigo, o que foi isso, o Kledão ali tentou a sua ultimate, eu acho que ele poderia ter usado, um pouco mais para frente, o que jogou o Shoyo nessa parte, meu amigo, é o morto vivo, que é isso, ele é o puro morto vivo, eu acho que ele está agora, do outro campeão, não é mais Kled, é o York agora, ele virou o York, moleque, ele jogou demais, ele jogou muito mesmo, muito frio ali, para poder usar a sua passiva, para poder recuperar ele, o cavalinho, olha só, o galinho mandou um legal ali no mid, bem ousado, vai cair nessa torre do top, o Shoyo agora tem 7 kills, está muito forte no jogo, muito à frente do jogo, a diferença de ouro, ainda não está tão grande, não tanto quanto parece, porque duas torres já caíram, dragão de terra, para o lado da God King, mas mesmo assim, 2k e meio, na frente do top laner inimigo, o Taric não está fazendo, o One of Us não está fazendo, esse Taric funcionar muito bem, por outro lado, o resto do time, da Dragons, está se mantendo ali, e eles tem uma composição muito boa, para a parte ali do mid, de late game, então, eles ainda podem fazer funcionar, essa team fight, e fazer virar o jogo, principalmente, caso consigam conquistar, um barão com isso. Eu concordo, Maníaco, essa team fight deles, realmente, está muito forte, vamos ver aí, se o Lucian, vai conseguir, viver as expectativas, do seu campeão, antes que seja tarde demais, já vimos, que a civil, ele deu uma encostada nele, por causa da sua ult, 10 assistências, aí nela, só dela apertar R, ela já consegue pegar, todas as assistências, da team fight, provavelmente, se rolar um ace, óbvio, como aconteceu, nessa última fight, só a Nivea, que conseguiu sair viva, o Zillian, que foi muito paciente, ali com sua ult, o Taricão, que quis meter o louco, para cima da civil, eu acho que, se ele tivesse sido, um pouco mais paciente, jogado, mais recuado, e deixasse a ult do Zillian acabar, teria sido outra fight, a civic voltou ali, no meio de todo mundo, ainda muito bem, conseguiu absorver, muito dano, e causar muito dano, ali, mesmo estando fora de posição, no começo da fight, muito bem jogado, pelo Galinho, essa última team fight, eu digo que ficou na mão dele, do show, Maníaco, os caras jogaram realmente, muito bem, essa team fight, 100%, jogaram realmente, muito bem, os dois jogadores, foram bem pacientes, souberam a hora de entrar, e voltar para a team fight, bom, dando sequência ao jogo, tivemos um pequeno pause aí, mais experiência ali para o Brown, dois objetivos grandes no mapa, para o time da God King, que agora é o Arauto, e o dragão de oceano, eles preferem o Arauto, provavelmente, o time da Dragons ali, não quer brigar por esse Arauto, vai buscando, o dragão, em troco desse Arauto, uma escolha um pouco perigosa, porque esse Arauto, pode ser muito bem utilizado, para quebrar a torre do mid, que é muito importante, para a Anivia, poder jogar o seu jogo, continuar farmando, mas, parece que, o time da God King, não quer saber daquela T1, vai usar o Arauto, na T2 ali, tem que ficar com cuidado, com isso aí, Maníaco, porque como você falou, agora, se vir junto com o Kled, eles tem um engage, monstruoso, vamos ver aí, se eles vão utilizar disso, para tentar, meter o louco, embaixo da torre, ou se eles vão aí, só levar essa T2, falar que está bom demais, e tentar, aplicar essa pressão aí, em qualquer outro lugar do mapa, vemos aí que, a jungle, da Camille, está praticamente, toda up, eles pegarem essa T2, fazer uma recuada, dar uma resetada, não é das piores opções, possíveis para eles, mas, eu ainda acho que, como você falou, seria mais interessante, realmente, tirar essa torre da Anivia, mas, eles optaram por essa T2, não consegui entender direito, porque, essa foi uma opção, que eu dei, deles meter o louco, para dentro da base dos caras, mas, Taric, Anivia, e um Threshold ali, ele não vai ser tão fácil, assim, de você entrar, né? É, realmente, bem complicado, na ideia, do time da Dragons, da composição da Dragons, é um time, realmente, bem complicado, de você entrar neles, de você conseguir, fazer essa iniciação, de um modo seguro, é realmente, uma boa composição, para, essa contra-iniciação, né? Depois de você ser iniciado, você lutar, mas, o Taric, tem que jogar, um pouco mais recuado, o time da Dragons, tem que jogar, mais, como um conjunto, o Taric, não pode tentar, só lá, a backline inimiga, ele não vai conseguir, matar a civil, ele não tem dano, para isso, ele pode, tancar lá, mas, ele não vai conseguir, fazer isso, ele vai, acabar morrendo, de qualquer jeito, então, realmente, se eles conseguirem, fazer essa composição, funcionar, de um modo, mais conciso, pode ser, que dê certo, para eles, e esse engage, do time da God King, não seja, tão útil, e aí, eles terminam, ficando sem, duas opções, sensacional, agora, eles já estão fazendo, a rotação, para a parte de baixo, os Dragons, que tinham, um bom controle de visão, na parte de cima, ali do rio, agora, que começaram, a acabar, seus oars, vão ficar, um pouco mais cegos, a Camille, usou o seu swipe, para o seu sweep, para tirar, ainda mais, um pouco, dessa visão, deixar eles cegos, nessas rotações, que, querendo ou não, é um time, muito móvel, qualquer momento, que eles verem, alguém da Dragons, fora de posição, eles tem, muitos recursos, para usar, e conseguir, fazer esse gap, conseguir, chegar atrás, de quem estiver, fora de posição, mas, o time da Dragons, está jogando bem, junto, eles estão bem recuados, ali, o Lucian, conseguiu puxar, aquele top, será que eles vão conseguir, greve para cima, do Zilean, será que eles vão conseguir, essa vestida, conseguiu, o Suta ainda, o Ola, cometeu logo, ótimo, o ultimo do Brown, será que eles vão conseguir, virar essa T-fight, vai acabar o ultimo do Taric, agora, é a hora que a gente vê, o Zilean, já ficou neutralizado, foi para cima, louca ali, ótima ultimo do Taric, o One-Off, garantindo, que ninguém do seu time, ia ficar em perigo, o Galinho, não pode ser o primeiro target, a morrer pelos God Kings, Maníaco, é realmente bem complicado, o Galinho morrer, isso fica muito difícil, para eles lotarem, a T-fight, ele não pode tomar esse pick-off, foi bem arriscado, eles jogarem naquela T1, sem ter a visão, dos flancos, sem uma visão, mais deep na jungle inimiga, bom, e olha só, vai sendo cobrada, T1 e T2, por causa de um erro, tão simples assim, Dragons, capitalizando bastante, em cima disso, muito bem jogado, por parte deles, um ótimo do Taric, como você comentou, e, muito bem jogado ali também, pela Anivia, que deu uma ótima wall, bem interessante, por parte do time deles, do Dragons. eles já vão começando ali, um barão, será que vai ser o suficiente, teve dois backs ali, do Taric, e do Lucian, eles sabem disso, estão com o barão picado, será Maníaco, será que eles vão conseguir, puxar esse barão, o galinho já usou, o seu TP ali pra voltar, o barão já tá com 5k de HP, tá muito longe ainda, o Lucian e o Taric, eles não vão conseguir chegar a tempo, será que eles vão fazer essa emissão? o que é isso, meio estranho, o que é isso, roubou o Anivia, roubou o Anivia, roubou o Anivia, o que aconteceu agora, o Olaf falou, o Afad, o Afad vai estourar, o Murail já tá muito low ali, o Thresh também, ficou ali, o Kled acabou de descendo o Bigão, meu amigo, eu tô conseguindo, mas eu não sei de nada, o que que tá acontecendo, eu achei que o Olaf tinha falhado, esse foi o Plot Twist, ele roubou, ele roubou, a Anivia ficou ali, a Anivia roubou, o que é isso, eu não vou, o que, o que, a Anivia conseguiu, a Anivia com a sua ultimate, o que que foi isso, eu não quero acreditar, que Anivia roubou esse barão, com a sua ultimate, o Olaf é o gênio desse game, os caras falaram, o Olaf falhou, o Flash rapaziada, o barão é nosso, ah, bait, vamos matar o Olaf, não, Flash na parede, ah, tá de boa, a Anivia não chega a como, sensacional aí, inacreditável esse roubo aí, da Anivia, segurou muito bem o jogo agora, pros Dragons, eles que estão agora, numa situação ótima, ia azedar o game pra eles, mas, nunca se sabe o que pode acontecer, aqui na corrida, né rapaziada, por isso que vocês estão acompanhando aí, sempre aí, sexta-feira zona, de noitão, o que que tem melhor, do que corrida, não tem né moleque, tamo aí agora, um roubo deles, se você não ver todo dia, eu tô, desacreditado até agora, véi, desse negócio, aconteceu agora, mas, eles vão conseguir pegar uma pressão de mapa abusiva, agora com esse buff, ele vão mesmo, tem uma boa opção agora, pra poder começar a pegar as torres externas, do time da God King, já pegam a T1 do top, vão ali jogando bem agressivo, tem uma boa wave, o Tarik, tá avançando na T1 do bot, fazendo esse split push, ele que tem uma boa wave ali, Tarik, tem uma coisa estranha, se falar né, mas ele leva a torre, realmente rápido, com um reset de alto ataque, na sua passiva, bom, o time da God King, não quer saber de defender, pelo visto eles vão atacar, aquela T1 do mid, já tem ping lá, mas é uma escolha perigosa, é, ficaram ali na dúvida, voltaram pra defender, aquela T2 do top, tem um bom wave clear, com a civir, mas ela precisa de ajuda, pra poder defender essas torres, olha o ajuste do grab, ele vai passar no grau, já o todo, o grab, o Kletch chegou, também tá muito perigoso, a civir tá em dúvida ali, o Tarik, o T1 tá caindo, ele tá bem na frente, tá bem avançado, o T2 do Zillian salvou o Kletch, mas, talvez por pouco tempo, errou ali o stun do Tarik, é, não chegou o bigão, olha só esse último grab ali, por parte do Axel Sil, pegou, a civir, 3 kills, pro lado do Adregos, ainda tem um pouco de wave, pra poder tentar pegar essa torre, e talvez eles podem até ir pro jogo, mano, eu também acho que eles podem ir pro jogo, o Tarikão aqui tá tancando demais, olha só o T2 do Zillian, olha só o T2 do Zillian, ele vai ficar por ali mesmo, a família acabou entrando, o T2 do T2 tá jogando demais, ela tem que fazer essa investida, mas não foi o suficiente, morreu todo mundo, só o Braum que tá vivo, eles ainda tem esse buff do Varão, será que esse jogo vai ficar por aqui, que reviravolta maluca, por causa de um roubo de Varão, da Nivea pra cima ali, o Braum meteu louco, será que ele vai falar, ele tá ali quase matando o T2, ele quer essa kill, é suposto que lá, recebeu o Hill e vai pro sábio, vai acabar esse jogo agora, vai acabar o next one, vai acabar o next one, o next one, que jogão rapaziada, que isso, que jogo louco, que jogo doideira, que é isso, esse jogo, mano, inacreditável, o que tá rolando aí, nessa sexta-feira de corrida ao diamante, eu até agora não entendi, velho, eu não entendi, mano, o Tark Top, tava tancando tudo, e curando tudo, meu amigo, pode ir, que eu tô aqui de boa, e útil, e buff, e o Luciano, muito bem posicionado aí, em todas as fights, tanto quanto a Nivea, realmente, puxou a resposta ali, como a gente falou, os stuns, ótimas farpadonas de gelo ali, já tava gritando 500, 600 de dano ali, provavelmente, um segundo e meio, ou dois, se posicionando muito bem, realmente dificílimo, de entrar naquela comp, eu não vi, assim, um realmente, uma coordenação tão boa, dos God Kings ali, pra combar a CV, com o Zillian, e o Kled, né, mas de qualquer forma, o Kled vai entrar, vai fazer o que? É um Tark Top, tanque, mano, como é que você vai puxar um Tark, com o tanque, velho, Maninho? É, foi realmente um jogo muito estranho, duas composições fora do normal, não tão comuns, quanto nós somos acostumados a ver, até em solo kill, ou em jogos profissionais, mas que renderam um ótimo jogo, muito interessante, muito diferente, do que nós somos acostumados também, então, por favor, por mais jogos com esse estilo ousado, pra deixar nossa sexta-feira feliz. Sensacional, rapaziada, os dragons aí, começam na liderança, do nosso grupo F, great game, uma rouba ali, inesperado, poderia ter dado o custo desse jogo, mas, lozinho, é assim, né, uma hora que você comete, um pequeno erro, ele pode gerar, um déficit muito grande ali, pro decorrer completo do game, né, Maníaco? e eu pergunto pra você, meu camarada, quem você acha que foi o MVP dessa partida? Cara, o MVP foi com certeza o Lucian, ele que conseguiu dar muito dano nas teamfights, ele foi bem sólido ali, na lane phase, que foi onde o time da Dragon estava tendo o maior problema, ele conseguiu fazer com que, ele e o seu trechão, claro, obviamente, não é a lane de um só, mas, ele conseguiu trabalhar muito bem durante as teamfights, além de ter uma lane phase sólida, então, vai o MVP para o Luciano, a DCzinho Maroto. Sensacional, fica aí pro Goki, então, esse MVP controlou muito bem essas teamfights, soube se posicionar, se manteve vivo, a maior parte do tempo, até eu, né, com o Taricão top do lado, ele até o Fico, achou a grande Lúcia, né, rapaziada? Mas, que jogo, rapaziada, que jogo aí, pra abrir o nosso grupo F, não esqueça, de deixar o seu follow aí, no canal do CNB, ainda é o começo só, dessa nossa corrida ao diamante, estamos na fase de grupo aí, rapaziada, temos ainda mais três grupos, né, esse e mais dois grupos. Pra finalizar, essa primeira, esse campeonato sensacional aí, feito pela Cube TV, em parceria com o CNB, eu e o Maníaco aqui, recebemos o convite, de tá marcando essa presa, e essas pelejas aí, com os senhores, esperamos que vocês estejam, tendo um tempo, tão bom, quanto nós estamos aqui, na companhia dos senhores. Desafio, Maníaco, você lembra dos desafios, meu camarada? Você já esqueceu, do Money Free, que dá pra ganhar, explica pra rapaziada, meu rapaziada. Você acha que eu esqueceu, eu tô jogando de Pike, pra quê? Pra tentar meu peitazinho ali, é maroto. Bom, pra quem não tá sabendo ainda, se quiser um pouco mais de informações, que nós vamos aqui, desafio.cnb.gg, entra lá e acessa, mas o desafio funciona, do modo seguinte, você, a sua solo kill ali, só vale solo ou duo kill, tá? Solo ou duo kill, jogando ali, marotamente, tá aqui ó, frenético, pananá, pananá, opa, piquei com a tarina, dei um penta, um pentazinho aqui, ganho, vou tirar um screenshot, do meu penta, mandar pros meus brothers, mandar pra minha família, vou mandar também, para quem? Para a Cube TV, e CNB, vai ganhar o quê? 20 doleta, 20 doleta, e melhor ainda, Manalol, você pode ganhar mais do que 20 doleta, se você estiver streamando na Cube TV, você pode ganhar 40 dólares, por um penta kill, é isso aí, o que basta é, chega lá, desafio.cnb.gg, faz seu cadastro, um cadastro simples lá, e-mail, parará, parará, bota, entra no desafio lá, desafio, do penta kill, e quando você fizer esse penta kill, você manda, nossos técnicos, especialistas, vulgo produção, vão analisar, a validade, do seu penta, se foi tudo certinho, se foi na solo kill, ou na dual kill, e, desde que esteja tudo válido, vai estar lá, os seus 20, ou 40 doletas, no seu bolso. Sensacional, rapaziada, desafios.cnb.gg, se inscreve lá, não fica de fora, dessa oportunidade sensacional, de fazer um dinheirinho aí, batendo um gameplay sadio. Vamos chamar, esse intervalo agora, eu e Maníaco, dar uma relaxadinha aqui, e tomar uma água, enquanto a rapaziada, monta a próxima sala aí, para a gente ir para essa segunda peleja, de, dessa nossa sexta-feira, rapaziada, Grupo F, o próximo jogo, que vai ser entre, Vastaia, e, Elementalist, é nóis. Sua gameplay agora, vale prêmios. Está lançado, o desafio do Pentakill, mais uma ação realizada, entre CNB, e CubeTV. Como funciona? Os 100 primeiros, que conseguirem fazer, um Pentakill, em uma partida, ranqueada, solo ou duo, do League of Legends, vão receber 20 dólares. E se você estiver fazendo, o stream na CubeTV, no momento do Penta, dobra seu prêmio, totalizando, 40 dólares. Cadastre-se em desafios.cnb.gg, registre-se no desafio, com seu nick do LoL, e crie uma conta, na CubeTV, para cadastrar, seu Cube ID. O objetivo, pode ser realizado, em qualquer elo, e todos os jogadores, estão desafiados. Veja mais detalhes, em nosso site. e aí, e aí, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 viram ali, que elemento eles dão uma olhadinha na Morgana e fez, é, não vai rolar não picaram a Trox, escolhe a Trox ou Morgana? ainda existem outras opções para fazer com que a botlane da CV fique segura com o Mutant quente, é uma boa opção ali pra jogar contra o Rakan, Alistar também é um pique que pode aparecer muito forte agora, bom vamos ver pra qual dessas opções, o Elementalist vai jogar, ou se eles podem ir com alguma coisa mais agressiva também é, eu acho que ir pra um pique mais agressivo agora não ia ser de tão ruim, já que eles tem aí Shinzal e a Trox junto com essa CV pra fazer esse engage optaram por uma namezinha ali complicada, esse game vai ser bom pra eles, mas eu não vejo eles escalando tão bem não, Maníaco é complicadíssimo na verdade porque agora eles tem um alvo na botlane mesmo que eles mesmo antes do level 6 o Rakan pode dar o seu W tentar levantar essa Nami e fazer com que a troca funcione desse jeito não é tão efetivo quanto o Focal ADC mas como o Rakan não se bota em tanta posição de perigo assim ele pode ir e voltar bem rápido então a Nami fica em um fica ali sendo um alvo possível pro Rakan antes do 6 vamos ver como é que se eles conseguem jogar com essa distância se o Sora vai conseguir fazer ali funcionar essa range extra que a Nami tem pra poder dar vantagem para a sua botlane para a CV ali sair na frente do jogo porque chegando no level 6 sabemos que é problemassa ela vai morrer toda hora o ult do Rakan ativa a possibilidade da Kaisa seguir o tá também atrás então é bem complicado para qualquer um desses suportes mais papeizinhos como é o caso da Nami sensacional Manico em cima disso ele ainda vai contar aí com essa investida do Nocturne a partir do level 6 dele ali ele vai conseguir seguir o engage desse Rakan muito bem e eu não vejo aí como que a CV vai conseguir proteger a sua Nami ou tentar ajudar ela ali tem a sua ultimate mas eu não acho que vai ser o suficiente se ela tomar o charme do Rakan ela já vai ficar por ali mesmo virou sushi e não tem o que fazer em cima disso o Kux ali optou por esse Zillian vai estar dando um pouco mais de mobilidade ainda mais para esse Rakan e vai ajudar um pouco da sua Kaisa se ele escolher jogar pelo lado dela enquanto eles ainda vão ter que lidar com esse rugotão free porque realmente muitos alvos de prioridade no time das Vastaya por outro lado temos aí uma ótima teamfight entre Oriana e Atrox se eles conseguirem jogar muito bem ali juntos vão ter essa investida da CV para conseguir se posicionar melhor pelo mapa a gente só vai ter que ver se o Xin Zhao vai saber jogar com a Soriana porque se na hora que é lutar ele empurrar complica bastante aquela falha de sinergia vamos ver o quanto eles treinaram o quanto eles pularam o muro as duas composições tem boa teamfight uma fase de rotas boa também então as duas composições estão bem interessantes vamos ver qual dos dois times sai na frente nesse grupo F hein mano sensacional Maníaco vamos ver aí quem é que vai conseguir empatar com os Dragons com a sua primeira vitória não tem como empatar na melhor de um no Lawzinho só o Nexus vai cair por game rapaziada não tem como cair os dois não tem como dar empate então eu tendo a torcer para os times que tem civir porque eu sou um fã desse campeão eu acho que uma civir bem jogada realmente tem um impacto muito grande no game ali um ótimo controle de Wave ali que ela tem ela que determina se puxa ou não não tem como você puxar mais com a civir a não ser que ela esteja oprimida lá embaixo da torre sem conseguir triscar nos minas se ela der 3 alto ataque na Wave com o seu W já acabou a Wave não tem muito o que você fazer e realmente fica mais ainda difícil dar um engage nela por causa da sua proteção mágica ali no E né rapaziada coloca isso aí em cima do Manami com o Manami em cima dela ainda vai dificultar mais ainda o early game para esse Rakan mas é aquela um campeão que tem um controle de grupo assim tão forte que além de ser um controle de grupo ainda causa um bom dano sempre abre uma oportunidade de kill né se eles conseguirem uma kill em cima dessa Nami e se o Rakan jogar bem o suficiente para conseguir pegar essa Nami e a Kaisa aplicar o seu dano eles conseguiriam essa kill é realmente desanda muito ali a Kaisa começando a fechar seus itens pode ser um grande problema para o time da Elementalist de qualquer jeito eles tem uma composição não saindo muito na frente o time da Vastaya tem uma composição que funciona muito bem com o Rakan iniciando e o Nocturne lutando deixando tudo escuro formando um caos maior no time da Elementalist e abrindo mais espaço para a Kaisa poder pular lá na backline e se aproveitar dessa iniciação do Rakan para poder fazer funcionar o jogo pegar uma skill ali rápida logo no início do jogo e ainda assim em caso de algum problema existe o Zillion que pode chegar com seu ult para poder salvar a sua Kaisa ou o seu Nocturne quem esteja em maior perigo então uma composição bem interessante por parte do time da Vastaya vamos ver se eles tem essa energia o suficiente para poder jogar juntos e fazer funcionar essa iniciação que pode ser tão forte nas mãos certas sensacional Maníaco um amante do Rakan o cara consegue jogar de Rakan o dia inteiro se você deixar ainda bem que eu não deixo rapaziada porque esse campeão é cansado Maníaco quer ser meu Rakan vamos ver se o Koda vai fazer valer o pique do Alox the greatest support ever rapaziada vamos ver aí ele que optou por um post-shoque uma escolha meio diferenciada assim né Maníaco como é que ele vai conseguir procurar esse post-shoque o W dele vai ativar esse post-shoque a Uch dele vai conseguir ativar esse post-shoque sim as duas skills ativam o post-shoque era uma escolha muito comum tempo atrás quando ele podia jogar ali com outras runas de um outro modo o meta mudou foi indo mais para a área ou até para o guardião mas ainda assim é uma escolha forte no campeão ele ainda consegue fazer funcionar aquilo ali muito fácil mas tem uma lane phase mais problemática do que com o guardião então é um momento onde o time onde a bot lane dá elemento ele se pode fazer funcionar pode essa agressividade pode conquistar uma vantagem nessa bot lane sensacional Maníaco temos ali agora a Oriana o grande JJ não entendi aí porque ele está jogando um mid você está com esse nick você já ganha 30% a mais de dano de ADC mas a Oriana como um ranger de elite também machuca nos seus ataques básicos vamos ver aí se o JJ vai fazer funcionar essa Oriana optou por vir aí com esse curar tentar controlar melhor aquela lane ali contra o Zillian que a gente sabe que é um campeão bem chato de se lidar no começo do jogo fica atacando bombinha na sua cabeça ali se você não conseguir desviar delas e jogar em volta disso realmente pode ser que vire um problema porque ele vai estar querendo jogar junto com esse Noc depois imagina Maníaco você está ali de boa com a Sorianazinha apaga a luz vem o Noc ganha o Mubi Espírito do Zillian carregando uma bomba na cabeça ainda só vai só vai rapaziada ainda vai ter um botão chegando pela frente follow up dá pode ter existir o gank ali também do Hakan que tem pode conseguir o espaço ali na botlane pra poder sair do mapa e fazer o mapa rodar né tipo pincar ali tudo mais mas de qualquer jeito o JJ ali tá de curar ele tem um 2v2 muito bom com Shinzawa pode fazer funcionar muito bem esse 2v2 jogar bem agressivo ali no início do jogo até tentar puxar umas invasões pra matar o Nocturne e atrasar o level 6 dele ou jogar em cima desse orgote meio difícil conseguir pegar umas kills ali em cima do Zillian a não ser que ele controle a wave muito mal e fique fora de posição mas sabe como é LOLzinho é conhecimento e dedo vamos ver como isso funciona dentro do jogo porque isso pode sair nesse jogo ainda sensacional Maníaco temos aí um problema de internet aí por lado de algum dos times né rapaziada vote aí pela melhoria de internet no Brasil vote consciente não tem KO se você quer que uma melhoria de internet aconteça vote 24 vote Manalox vamos mudar o Brasil aí trazer aí uma internet melhor para os senhores tá ligado enquanto isso vamos ver aí eu tô curioso pra ver aí finalmente essa matchup de Urgot contra Atrox né vamos ver como é que essa rapaziada vai conseguir desenrolar essa peleja e esse gameplay quem é que vai conseguir abusar mais disso aí Maníaco eu não vou mentir pra você eu não entendo muito bem como funciona isso aí eu na minha cabeça imagino que o Urgot tem uma vantagem no começo mas se ele não conseguir pressionar tanto quanto o Atrox volta é assim? Nem tanto na verdade ele é um campeão que tem um ataque de distância maior do que o Atrox mas o Atrox consegue pular pra frente jogar agressivo o Atrox é um campeão muito alto suficiente na lane então é realmente uma lane phase complicada de se jogar ela cabe nos menores detalhes em quem trocar melhor então não é tão simples dizer quem vai ganhar vai depender de quem joga melhor mas claro o Urgot com a sua poção corrupta com o seu livro no momento que ele puder trocar o seu feitiço de invocador ele começa a ter ali uma possibilidade maior de solar o Atrox pelo menos tirar o ult do Atrox tirar aquela reencarnação ali mas é muito difícil realmente ver essa kill porque o ult do Atrox o ult do Atrox é muito forte contra o ult do Urgot que ele não consegue matar o Atrox caso ele esteja ainda com a passiva ativada e depois disso o Urgot perde boa parte do seu dano então fica meio complicado mas também é complicado pro Atrox jogar pra cima então é realmente difícil de dizer não existe uma vantagem muito clara na matchup eu não te ouço então produção nós estamos tendo um pouco de problema aqui com o microfone um pouco de problema técnicos vamos entrar no intervalo já já nós voltamos rapidinho com o início do jogo enquanto arrumamos também o problema de internet lá do pessoal que está jogando já voltamos e aí Tchau, tchau. 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 Não conseguiu parar e vestir do Nocturne O Nocturne cresceu demais Conseguiu pegar o seu level 6 tranquilo E desenrolou o seu game Sim, aquele Nocturne realmente fez muita diferença Bom, se você não sabe de que jogos estamos falando Lá no Youtube, hein Youtube da CNB CNB-esque Youtube da CNB Então entra lá, tem todos os jogos lá Vale lembrar também, pessoal Amanhã temos o que? Aulinha aqui com o Manalol E com o Lorevik Então aulinha Quem quiser aprender um pouco Amanhã é com o Belze Então é com o Belze Então quem quiser aprender um pouco Do que é passado aqui Pro pessoal da CNB Do time do CBLOL da CNB São aulas com A equipe técnica Da CNB Então amanhã, 7 horas da noite Desse sábado-feira Estejam aqui Pra assistir ao vivo Ou caso Não queira assistir ao vivo Tá com preguiça de assistir Tem ali um namorinho marcado Vai lá no Youtube Tem lá no Youtube também Tem um namorinho marcado É isso, rapaziada Mas bora cair pra dentro Dessa foca em peleja agora Vamos ver de qual que é O Hero O Famous Os Kunks São Rob e Koda Contra quem, Manico? Fala aí pros caras Quem é que tá no time aí Dos Elementalists? O... 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 Vai, 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 vai Fica calmo Só que você tá calmo Começar a peleja É louco Os caras já tão se quebrando Os caras já querem Esse é o plot twist Tem que dar mal Dá um ré mal Manico ali Sensacional Mano, Manico O que que você acha? A escolha de phase rush ali Será que vai ser suficiente Esse phase rush Pra esse x-a conseguir Essa investida Porque geralmente A gente vê ali Alguns pressionam o ataque Alguns até Com aquela colheita sombria Um pouco mais agressivos Esse phase rush aqui Foi mal, rapaziada Fugiu da minha mente aqui Como se fala em português Esse phase rush Fazer roxé Fazer roxé Fazer roxé Fazer roxé É Bom, esse phase rush Eu acho que é uma escolha Bem interessante Na verdade Dá bastante possibilidade Para o Shinzau O Shinzau te faz Um pouco mais útil Trazer aqueles Aquelas investidas E jogar mais agressivo Pra depois Dar um ult Alguma coisa do tipo Ter uma mobilidade maior Pra entrar e sair Pra utilizar Esse seu ult De um modo melhor Pra fazer com que Ele saia do range Do time inimigo Ou entre Quando ele quiser Então É uma Runa Que foi muito Utilizada Em metas passadas Mas não tanto atualmente Não só o Luke Pelo menos Não vemos mais Tanto o Shinzau De feed rush Vamos ver se O Rip Smite vai conseguir Vai conseguir fazer funcionar Direito Esse Smite Bom Mais um pausezinho Aí na tela Pra gente Já já está de volta Nada demais Só pra deixar claro Cada time tem direito A 10 minutos De pause Antes que Algo que nós Tenhamos que Fazer O jogo O campeonato Andar Então Antes de rolar Alguma substituição Alguma coisa do tipo Mas Já temos aí Não foram ultrapassados Nada do tipo Os dois times ainda Estão nos seus 10 minutos Voltamos pro jogo aí Shinzau começou No topside Ele Red Vai puxando Um gank Ali Na lane Do Aatrox Contra o God Muito interessante Olha só O God está fora De posição Um momento bem perigoso Já gastou seu flash O Ripsmite Flashou atrás Ele está muito longo O Hero está muito pouco HP Deu uma travada Aqui na nossa tela Usou um escudo Quase Não Mas Quase sai vivo Bom Ficou o Fast Blood Ali na mão Do Aatrox O Sora Vai Ter uma lane Muito mais tranquila Contra esse Orgode Com maior possibilidade De eu win Ah O Hero não quer saber De nada Já está de volta Na lane Ele não quer perder Essa wave Ah E assim O Nocturne Também não capitalizou Em cima do Ripsmite Quando ele apareceu Lá no top O Shinzao Não vai perder Muita coisa Além de um pouco De tempo Ali Olha só O Ripsmite Procurando mais uma agressão Ali no mid Ah Vai conseguir Ali Tomou o slowzinho Do Kux Não vai conseguir Fazer essa investida A sua bot lane Ali Que garantiu Esse Caranguejo Aí do bot O aranguejinho Do bot O Kux Ótimo dano Para cima Do JJ Tem que ficar Ligado Que essas Bombetas Estão vindo Diretamente Lá da Al-Qaeda Rapaziada Se ficar tomando Demais Olha agora Investida Level 3 Ali do Hero Pegou Level 3 Do Sora Também Vai ter que Fazer esse recuo Tá com seu Teleport Teleport Up Provavelmente Vai usar Disso aí Para recuar A bot lane Ali Dos Vastaya Não conseguiu Fazer esse push Olha só O Hero Parou ali Um pouquinho Mais Controle de wave Bom Do JJ Empurrando Esse zine Para a torre Mas eu acho Que não vai ser O suficiente Fazer ele perder Nada E nem conseguir Levar para a torre Já que ele Também tem Um bom Clear wave Nesse early game Com as suas Bombinhas Da Al-Qaeda E Garantiram Um pouco De vantagem Nessa civil Já que garantiram Esse aranguejo O Hippie Smite Que guivou um pouco Da sua jungle O Nocturne Entrou ali Na sua parte de cima Tá limpando tudo Na hora que ele subir Ele vai ficar Chateadíssimo Ele ainda vai poder voltar Limpar a sua parte Debaixo da jungle E pode ser um problema Se esse Nocturne Conseguir esse early level 6 Pode ajudar o game Pode ser realmente Um problema E Meio complicado Ali Foi uma escolha Interessante Da bot lane Do time Da Elementar Para pegar aquele aranguejo Porque Deixaram O seu jungler Sem campo Para poder farmar Ele não tem aranguejo Não tem mais krugs Não tem mais nada Para farmar Vai ter que voltar Para a base Com o ouro Que tem na bolsa Que Não vai fechar Os seus itens iniciais Então pode ter um pouco De problema Agora no início do jogo O Xin Zhao É Já está até um level Atrás ali Do Famous Então Esse Nocturne Está fazendo o jogo Rodar Está na frente Do Xin Zhao Apesar do Xin Zhao Já ter conseguido Esse First Blood Ali Então Já fez seu trabalho Já fez seu trabalho Fez seu trabalho Ali Mas Essa vantagem Assim Não cresceu Tanto O Hugotão Que está conseguindo Pelo menos Manter o seu CS Vamos ver Como é que vai Desenrolar disso Ótimo Ele Do quadra para cima Dumpam o Nocturne Não foi suficiente Ainda Agora ele está Em uma posição De isso Tomou a bolha Ali Tomou os ataques Da Civie Conseguiu recuar Ainda Sem muito problema Sensacional Gameplay Por parte das duas Botlanes O Flurry Acertou uma ótima Bolha Mas olha só Está em perigo Ali O Smite Controu Com o Famous E 3v3 Rolando no bot Que no Night Hill Já utilizados Será Aquela bolha Pegou ali O Rakam Está bem low Jogo bem agressivo O Shinzau Flashou Dois Flashes Já conquistados A Civie Já dá morta A Caissada é viva Chegou o Zillion Para poder pegar Essa briga ali Ele está no Hill também O Smite está muito low Vai caindo Para Caissar Mas a Nami Usa o seu Flash Para poder sair Pelo Hill Sai viva Bom Uma ótima troca Para o lado dos Bastards Acabou ali Morrendo O Smite E A Civie O Ak Acabou ali Perdendo Dois dos seus Carries Se você contar O Shinzau Como um dos Carries Vendo as possibilidades Que ele pode fazer E trocar uma vida Apenas pelo Coda Sem farpas Eu sei que você é Mansup Eu gosto muito de você Quando a gente faz Aquele nosso do bot Mas No final das contas Fica aí Uma troca melhor Para o lado do time Dos Bastards Vamos ver se eles vão conseguir Aproveitar isso aí E aplicar essa vantagem É É uma ótima troca Ali Por parte do bot lane As duas bot lane Jogaram bem Mas olha só A agressão aqui no top Também Está level 6 O Sora Pode jogar mais agressivo No Hero Que está level 5 Não Pegou level 6 Complica um pouquinho Mas O Hero Que não conseguiu Comprar ainda Não tem nada Na bolsa Só aquela sua Poção corrupta Não fez o seu Primeiro buy do jogo Ainda E o Sora Vai pegando essa vantagem De tempo no jogo Vai fazendo seu jogo Rodar Já Foi para a base Comprou mais um pouquinho Tem uma tab ninja ali E a lane phase dele Vai ficando mais tranquila Contra esse rugatão aí Que normalmente É um problema Na lane Sensacional Maníaco Vemos aí Uma bela investida Do Urgot Mesmo tomando Aquele early gank Gastando o seu flash Ficando numa situação De risco Se manteve muito bem Nessa lane Conseguindo aí Até uma vantagem De CS para cima Do a troqueira Voltou aí para a base Resolveu pegar um pouco De CDR Ter um pouco mais de vida Para sobreviver a essa lane Agora ele fez Posicionado Ótimo engage ali Para cima Da Nami Foi o que nós comentamos Maníaco Será que vai ficar com essa kill Vai ser um bom counter ali Sensacional Out da casa Para pegar esse shield Ficou ali Com um abate E olha esse Boomerang Tirou demais A porta posição O cooldown Tá sem flash também Vai caindo também 2 a 1 ali Para o time Da Elemental Desculpa Da Obastaya Então eles ficam 2 a 1 ali É isso que você comentou Mais cedo O famous De Nocturne Pegou o level 6 Muito cedo E fez a diferença Já no bot Capitalizou em cima Da falda de flash Da Nami Muito bem jogado ali Uma ótima iniciação Pelo Koda Então eles vão fazendo A composição deles Funcionar E estão jogando Bem agressivo no bot Quem tá gostando disso É o Sunrob Que já tem 3 kills De Kai'Sa Vai ficar realmente Muito forte Quando fechar O seu primeiro item Sensacional Maníaco Não tem como Você não realmente Ficar com medo De uma Kai'Sa Com 3 abates Na sua mão ali Mesmo não estando ali De cima do CS O Aki ali Que vem farmando muito bem Já conseguiu fechar O seu canivete Um abate na mão dele Duas assistências A Kai'Sa Que ainda tá no caminho Pra esse canivete Se tivesse ali Com um farmzinho Um pouco melhor Ia tá dando Um pouco melhor Mas como a gente falou O Rakan tem um pouco De dificuldade Nesses early levels Na lane phase Ainda mais contra Uma Sivir e uma Nami Vamos ver aí Se ela vai conseguir Fazer esses 3 abates Se pagarem Lá na frente Mas é aquela Entre Sivir e Kai'Sa Eu realmente não consigo dizer Quem cresce mais Acho que as duas aí Crescem muito bem Pro late game Maníaco Agressão no top agora O Sora tá metendo o louco Ele que tem a sua tab ninja Fez uma ótima troca ali Tirou bastante HP Do Hero O Hero tem que recuar um pouquinho Não pode brigar muito Por essa wave O Shinzao já tá lá Pra poder divar O Smite tá preparado Mas o Nocturne Também tá pronto Pra poder fazer Essa cobertura lá Enquanto faz seu gromp O Smite dá uma olhada lá O Ripsmite tá só olhando O Hero tá low Mas tá embaixo da torre Olha só Possível agressão lá O Ripsmite foi agressivo Tá jogando ali Tá muito low O Famous Mas o Zileon Usou um flash shoot ali Agora quem tá Em posição de perigo É o Ripsmite Mas já caiu o Zileon Ótimo flash Aí chegou o 3v3 ali O Atrox chegou Foi um ótimo flash Mas não salvou a vida de ninguém Olha só Mais agressão no bot É isso aí Tira o porra de pop Em todo lugar Todo lugar mano Muitos outros utilizados O segundo com essa fase O segundo com essa fase Meu amigo Bust break no bot Enquanto estamos falando aqui Os caras não querem parar mesmo Na lol Aumentaram pra quase 4k de vantagem Agora A bot lane De aqui Flurry Pelo elemento Estar fazendo isso funcionar Mesmo tomando aquele gank Do Nocturne Conseguiram pegar o primeiro kill Olha só o Nocturne O Famous tá metendo o louco ali Já ultou Tinha visão Pegou essa kill Meteu o louco Você vai invadir meu blue Eu vou invadir o seu também Vamos trocar essa parada aí Deu tapa na minha cara Vai sofrer também agora E já foi direto pro dragão É Agora com esse Com o hippie smart Realmente hippie smart aí Não vai ter esse smart Pra fazer essa disputa Com o Nocturne Vai garantir esse primeiro dragão Das nuvens aí Pro time dos Vastaya Eles que Estão conseguindo Meio que segurar ali bem Estão conseguindo fazer Certas coisas rodar Mas o gold deles Parece que tá bugado Não sobe É só o gold dos elementalistas Que não tão conseguindo Tanta coisa no mapa assim A não ser Abates né Estão mandando melhor ali Nos farms né A gente vê uma diferença De 20 aí Nos carregadores né No atirador E nos midlands Eu acho que é isso aí Que tá comandando mais Pra eles estarem aí com Praticamente 3 mil de ouro na frente Aos 11 minutos Manico É olha só Situação perigosa aqui No bot também O win no bot No octurne tá metendo o louco Mas sai tranquilo ali O Sora Bom Lá no top Também temos aqui O Flurry jogando Bem agressivo Puxando bastante Aquela wave O time da elementalist Já sabe que o nocturne Tá pelo bot E o rip smite Já começou O arauto ali O Kux não quer saber disso Não quer deixar Esse arauto ser feito Mas o JJ já tá lá Pra dar cobertura Eles tem mais jogadores Na parte cima do mapa Então O Kux não vai ficar fora de posição Decide só puxar A sua midlane ali E pelo menos Atrasar um pouco O uso desse arauto A ter um do top agora Do time Da Vastaya Tá em perigo Olha só um ótimo L pelo JJ Em range da torre Até buguei aqui um pouco A torre ali que deu Uns dois Dois otaxinhos Mas não deixou o Kux em perigo Não Não deixou não Ele ainda tinha ali A sua ultimate Tem um move speed Dos lane que a gente sabe Que é um campeão chato De pegar né O JJ ele mandou Aquela ultimate Com medo da agressividade Olha só Agora a raiva foi pra cima Caiu no shield da CV Não teve que conseguir Essa investida Agora vai ter esse counter gang Essa lança do XA Quase que pegou em mim aqui Não foi muito bem mirada ali Se tivesse acertado Na bot lane Dos Vastaya Poderia ter gerado alguma coisa O XA Que tá com esse arauto aí Vamos ver Onde ele vai escolher Usar Esse Arauto É Esse arauto Caranguejão 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 Fugiu da minha mente Aqui maninha Com a palavra que eu tava Querendo usar Mas vocês entenderam Ele resolveu usar no mid Onde eles vão usar o pokémon Eles resolveu usar no mid Olha só o dano ali Da bombeta Pra cima do JJ Ótima investida Do Atrox Do Sora ali No bot também Foi lá pro mid Esse arauto Esse objetivo Eu ia falar Onde é que eles iam usar Esse objetivo Olha só Agora encontrou Mas ele também encontrou Do outro lado O JJ tá numa situação complicadíssima Morreu com a bombeta na cabeça Uma investida ali do XA Ele ainda tá dando chance Nessa serviço Será que ele vai conseguir Pegá-la Não foi o suficiente O Aki ali que recuou Quase que pega nele ainda Essa bombeta Mas ficou aqui Na mini, 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 mini Da range Não acertou ele Vai ficar por isso mesmo Só quem pagou a conta Foi o JJ Infelizmente Não tava com o seu Cora up Na hora ainda Além dessa jogada Eles pegaram aquela T1 do top Pegaram o Arauto Não resetaram Decidiram ir direto Para a mid lane Para poder usar o Arauto Mas um Arauto Que não foi muito efetivo Principalmente porque Eles ficaram separados Eles se separaram Tentaram um pick off Ali Com o que? Eles tinham Um Anami Para fazer o pick off E um XA Uma escolha muito estranha Por parte deles Então Deixaram seus carries Fora de posição O Nocturne se aproveitou Muito bem disso Muito bem jogado Pelo Famous Ali Puniram Esse erro Puniram Essa jogada estranha E ainda impediram Que a torre do mid Caísse E que aquele Arauto Tivesse grande valor No jogo Sensacional Manil Realmente Não foi optimizado Esse Arauto Temos que Ficar ligados Com o Famous Tá conseguindo crescer Muito bem ali Com o seu Nocturne Chamando essas fights Não tem muito O que o time Da Elementalist Fazer Contra esse Nocturne Ele vem muito forte Tem um Zille ali Tacando a bomba nele É um Nocturne Já vindo putasse Ele ainda traz Uma bomba alcaida Na cabeça dele Para dificultar Ainda mais A vida dos jogadores Do time Da Elementalist O Cux ali Vai pegar o seu blue buff Que o Famous Deixou para ele Vamos ver aí Qual vai ser a investida Deles agora Onde é que o Cux Vai Onde é que o Famous Vai procurar Sua próxima jogada Já que a sua ultimate Manil Já tá quase up de novo É E essa ultimate Que tem Frutos Tá gerando muito lucro Para o time Da Vastaya É a única coisa Que realmente Tá funcionando Eles que estão Atrás em ouro Atrás em torre Aquela tem um domínio Que tá caindo Não tão conseguindo Lidar muito bem Com esse push Da Sibir Que tá fazendo Uma grande diferença Nos minions E nas torres Bom Tem que fazer isso funcionar Ainda melhor O Famous Se ele quiser Ter uma chance Nesse jogo Contra O time Da Elementalist Sensacional Maníaco Vamos ver aí De qual que vai ser Dessas escolhas Por parte Na top lane Mais o Hero Acaba de pegar O level 11 E tem Ignite Ele pode conseguir trocar Ele trocou ali A sua O seu fetiche de invocador Pelo Ignite E agora vem o Nocturne Foi pra cima do Sora Será que eles vão conseguir Essa investida Ótimo flash ali no Fier Usou o seu passinho Do menor ali Com o E do Atrox Eu imagino que seja Né Maníaco Pra ainda conseguir Maior essa distância Em cima Do Do Nocturne Do Famous Que já tá ali também Level 11 Que tava 2 levels acima Olha o Sora Tomou ali o Slow Do Urgot Mas realmente Esse Atrox aí Tá conseguindo segurar Que isso Foi um flash pra cima do Hero Será que ele vai meter o Lou Apertou o ult Os dois tem ult Vem cá Você não vai correr não Mas agora Vai ter esse renascimento Do mal aí Será que o Hero Vai conseguir ainda Mais o Hit Ele vai matar Nossa senhora Ele desistiu da trade Ficou muito Lou O Sora ali Agradecendo aí Qualquer coisa Que ele acredite Porque Meu amigo Pra sair Com essa vida Depois de uma investida Dessa do Urgot Só uma força divina O Urgotão Meteu o louco Fez o Ignite Funcionar Só esqueceu De finalizar Não tava muito afim Mas mandou Eu que mando Nessa lane Sou eu que escolho O que é que vai rolar Se eu quiser te matar Eu te mato Se eu não quiser Você vai embora É isso aí Fica Por isso aí mesmo Não conseguiu Capitalizar essa kill Pegou a pressão boa Ali no bot Com esse push Conseguiu dar um dano Nessa T1 aí Dos elementalistas Mas talvez Esse flash dele Vai fazer falta Os elementalistas ali Que ainda estão Com um pouco de ouro Na frente O famous Que não quer deixar Agora a investida Pra cima do Atrof Eles sabem que não tem ult Meu Deus Será que eles vão conseguir Esse double kill Saiu já o Shindal Muito longo O Sora já foi o primeiro A cair pro bot Ele continuou nessa investida Tancando tudo Olha o Storiana Pegou dois campeões Ali Do time Dos Duas Ele pegaram dois campeões Também Posição perigosa O Koda foi pra cima Mas não deu muito certo Já usou O Zillian Tá em posição perigosa O Eiro vai ser Pegou aqui Mas foi punido Olha só Troca esse tipo de troca Olha só Uma ótima bomba Ali por parte do Kux A Mami vai Puxa Fora Ela vai ser Tá viva E o Kuxa Tá viva A PEN Falou da diabo ainda E o Kuxa Tá metendo logo E ele tá puxindo Até nós O que é isso Claro que ele morre Agora eu tenho tempo De cair Da gana do Sora E ele que quer Vai dar batendo Acabou de remover Mas quer falar assim Eu vou ficar fora disso aí Não Eu só morri aqui Que era um aqui também Vem pro papai Enquanto isso Parar a investidor dessa Kaisa Tendo suporte Do Rakan E do Zilio É ela que vai ser Ela que é o ponto focal Do time da Bastaya Esse moleque é muito bom Ela que é o ponto focal do time da Bastaya O PEMOS continua aplicando a sua vantagem Tá level na frente do Shinzao ali Tá com mais itens 2-1-5 Participando aí Muito mais Do que o Hip Smite Não que ele esteja fazendo um game ruim Mas né Por fato de ter escolhido esse Shinzao Ele tem que fazer acontecer Mais do que ele tá fazendo Porque Como a gente falou O Noki continua escalando E o Shinzao Só que o DK De acordo com O avanço do game É Ele que tem que usar O seu útil Muito bem Na Teamfight Pra poder Ser útil No mid e late game Nem sempre é tão fácil assim Principalmente contra campeões Com slow Com Olha só A Nami vai jogando ali Agressivo Com a Sua Sivir Dá muito move speed Pra Sua Sivir Mas a Sua Sivir decidiu não lutar Ficou ali Achou que não dava Mais de qualquer jeito Ganharam a vantagem ali Na top lane Ganharam o push Enquanto isso O time da Elementalist Vai Ganhando O push no bot Tem aquela T1 ali Pra o Atrox Poder jogar seguro E além disso Eles conquistaram visão Na área do Barão O que é muito importante Nessa altura do jogo Já se moveram ali Pro mid Com essa vantagem de visão E vão pegar essa T1 ali De graça Numa rotação Não muito útil Do time da Elementalist Sensacional Monigo Os Vastai Que conseguiram Levar essa torre do mid Por causa dessa rotação Errada aí Que você acabou de comentar Eles estão tentando Algum pick nesse top Estão se movimentando Como um bloco ali Tentando fazer Esse 4x4 acontecer Vamos ver se eles vão Optar por Investir nessa T1 do top A Kaisa ali A Kaisa ali que Conseguiu upar ali No meio do nada Deve ter provavelmente Upar da Azinha Com esse ataque speed Com esses itens Que ela tá agora Provavelmente A Azinha é o que ela vai upar Quando terminar o seu Guinness Provavelmente vai conseguir Agora upar o seu Q Também Tá numa situação Muito boa aí O Sunrob Vamos ver se ele vai conseguir Utilizar todo esse recurso Que os Vastai Depositaram em cima dele Pra realmente aí Conseguir quebrar O Nexus inimigo É Vamos ver se ele consegue Fazer isso funcionar mesmo Muito inteligente Pela parte deles De jogar os 4 juntos Em bloco É o que eles precisam fazer Deixar aquele rugotão ali Um pouco Preocupado Ele tem que ficar Um pouco preocupado Com o Aatrox Porque o Aatrox Leva a torre Bem rápido Enquanto isso Ele tem o seu TP Pra poder se juntar Ao seu time O mais rápido possível E fazer com que Eles tentem Encaixar a iniciação Olha só A iniciação Que acabou de chegar O Famous E o Kux Pegaram ali o Shinzal Vacilou um pouco Fora de posição Com aquele domínio Pôs E o Aatrox E o Aatrox Do Rakan Pegou os dois Muito bem utilizado Esse Rakan do Koda Aí Uma ótima iniciação Jogaram esse Fino do Fino Abusaram do controle De visão ali Fizeram valer a pena Tudo aquilo Que eles tinham feito Aí Abusaram desse Power Spike Aí Da Kai Staff Fizeram agora A gente vai fazer funcionar Olha só Oriana pegou o mid ali Tá numa posição Perigosa Ali por trás Quero tentar Malotear Vai já Ainda pode assim Flash e Ingage Do Rakan Sensacional O Ush Do Zilin Pra cima dele Aureana Tendo que ultar Só o Rakan O Aatrox Tá tentando fazer Essa investida Olha o Son Rob Como vai Tá utilizando Muito bem Da sua vantagem Precisa do suporte Do seu time Aureana Vai ficando por ali Flash atrás De Flash Será que ele vai conseguir Mais uma O Zonin Do Son Rob Sensacional Todo dia É um set Alão diferente É isso aí mesmo Elementalist Nós avisamos Dessa Kai'Sa Eles não conseguiram Parar a investida Do Son Rob Que Tien de Play Sensacionais Pelos Bastai Do nada Os caras acordaram Pro jogo E meteram o louco Manico Sim Muito estranho Deu essa decisão Do JJ E do Sora De tentar E tentar Lá o Baron Eles já tinham Pegado a torre Do mid Depois de 15 minutos Do time Da Bastai Fazendo o Baron Meteram o louco Lá Foram fazer alguma coisa Mas não saiu nada Só saíram perdendo nisso Bom O time da Bastai Gostou disso Pegou duas torres No top Além do Baron Duas kills Estão muito A frente do jogo Eles que estavam Atrás de ouro Agora estão 5k na frente E ainda podem aumentar Porque tem muito Tempo de Baron Sensacional Manico Ainda tem muito Tempo de Baron Vamos ver aí Se eles vão conseguir Realmente Como você falou Aplicar Essa vantagem Que o buff dá Em questão de Push de torre Eles ali Que levaram Já a T2 do top Tem duas C2 up A do boss Tá muito machucada E é pra lá Que eles estão indo É Desculpa te interromper Mas o Hero Agora acaba de pegar Ficou muito tempo Na lane Eles vão pegar Essa luta O Hero Tem pouca mana E tem 2.5k Na peg A produção Tinha mostrado ali Então Um escolheu Um pouco Problemática Ali no reset Dele Olha só Iniciaram O último Ótimo No cronômetro Muita gente Pelo Famos O maior perigo Do time Da Elemental Muito bem Jogado Pelo Famos Agora Tá sem útil JJ Pra poder defender Essa T3 E Bem perigo Agora De cair Olha só O Sora Meteu o louco Ali E foi puxado Pra trás Puxou ele Pra trás Que dano Esse do Zillian Meu amigo É o Osama Bin Laden Cara Que bomba Foi essa Que tirou demais Meu amigo O que esse Zillian Jogou nessa fight Que gameplay Do Kunks Meu Deus Será que eles vão pro GG Manico Foi um TP ali Agora Do Hero Só tem a CB viva Eles tem tempo suficiente É o Osama Bin Laden Fixa Mais um maquil Será que esse vai ser o GG Eles vão pro GG Simo Mano Eles vão pegar essa torre Olha só Só tem a Lame viva Agora Será que eles vão defender Tá tudo safe O Shinzal tá vivo Errou ali O Wzão Mas o Dimas Se focar o Nex Eu acho que dá Se focar o Nex Eu acho que dá Mano Vamos ver E é GG Pros Vastai Que jogão Meu amigo Que que o Kunks Fez nesse game Mano Da Kaisá se matou Lá na base Dos caras Ele que tava sendo Maior dano Do Kunks Rapaz Você não sabe Do meu treinamento Árabe Rapaz Você não sabe De qual que é mesmo Do bagulho Dish Dish Bomba 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 Sem farpas Claro Mas E retorno Sensacional Dos Vastai Eu tô impressionado Maníaco Sensacional Esse gameplay aí Meu amigo O que jogou o Kunks aí Nesse late game Com o seu Zillian Realmente aí Tá de parabéns Controlou Essa teamfight Praticamente Sozinho Muito bem jogado Usaram sua composição De um modo inteligente Ali Tentaram fazer funcionar Não fizeram realmente Funcionar Tudo do jeito Perfeitinho Mas é isso que acontece No jogo de time Nada funciona Exatamente do jeito Que você planeja Principalmente naquela Teamfight ali Que é tudo meio louco Principalmente no time Tão novo Quanto é o deles Que acabaram de se juntar Pra poder jogar Aqui a corrida Ao diamante Então aí Muito bem jogado Pelo Kunks Muito bem jogado Pelo time da Vastai O Kunks Vai ficando com o MVP Desse segundo jogo Da noite Ele que usou Muito bem Os seus pushes De wave Fez funcionar As teamfights De um modo muito bem Não vacilou De modo A deixar Desejar Em nenhum momento Do jogo Então Muito bem Jogado pelo Kunks E ele fica com o MVP Da noite Troféu Joinha Pra você Papai Segundo Segunda peleja aí Dessa nossa sexta-feira Realmente aí Eu concordo com o Maníaco Sempre concordo com o Maníaco Mas eu gosto de ressaltar isso Porque eu posso ressaltar isso Eu vou ressaltar Kunks aí O MVP Jogou demais com esse Zillian Segunda peleja Vai ficando por aqui Rapaziada Não se esqueça De se inscrever aí No canal do CNB Pra você não perder Nenhuma dessas Pelejas loucas aí Que tem acontecido A partir das 7 horas Um dia sim Um dia não E não se esqueça De participar Do desafio Que tá rolando aí Do Pentakill Se inscreve lá Desafios.cnb.gg Se você mandar um Pentakill Você ganha 20 dólares Se você estiver Streamando na Cube Você ganha 40 dólares E é isso Mano Cria uma conta na Cube Desafios.cnb.gg Lá tem tudo Explicadinho Bonitinho Delicadinho Passinho Pra você Participar Desse gameplay E É isso né E é isso A gente vai ficando Com o intervalo aqui Já já voltamos Com o Elementalist Contra God King O último jogo da noite Dessa sexta-feira Enquanto você vai fazer O seu esquenta aí Pra sair na night De sexta-feira Assim que Sabe como é Ninguém é de ferro Todo mundo tem que aproveitar O final de semana né Então vai lá Pegar o seu Bericutico Sua aguinha Seu suquinho Vai lá Se preparar Pro próximo jogo E já já A gente volta Pessoal Sua gameplay agora Vale prêmios Está lançado O desafio Do Pentakill Mais uma ação Realizada entre CNB E Cube TV Como funciona Os 100 primeiros Que conseguirem fazer Um Pentakill Em uma partida Ranqueada Solo ou Duel No League of Legends Vão receber 20 dólares E se você estiver Fazendo stream Na Cube TV No momento do Penta Dobra seu prêmio Totalizando 40 dólares Cadastre-se em Desafios.cnb.gg Registre-se No desafio Com seu mic do LOL E crie uma conta Na Cube TV Para cadastrar Seu Cube ID O objetivo Pode ser realizado Em qualquer ELO E todos os jogadores Estão desafiados Veja mais detalhes Em nosso site E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto